Nós fomos adicionados via 193. Ao chegar no local, a porta da frente da padaria encontrava-se fechada, pois ela só abre para o lado de dentro. Demos uma volta no quarteirão, o proprietário já estava dentro do estabelecimento, gastou os cilindros de extintura dele, só que não conseguiu combater. Nós chegamos, montamos uma linha direta e combatemos os incêndios, conseguimos extinguir o incêndio com êxito. Só a parte da frente, a parte da fritadeira com óleo que estava incendiado. O rescaldo já foi feito, agora aguardar a perícia.